Do que significou o Brasil ficar em relação ao João Goulart e em relação à Brizola com este corte do volto de 64, numa historiografia do silêncio, inicialmente, ou seja, a melhor maneira de se combater alguém é não falando dele. Quando for inevitável e ele tem que ser referido, o governo João Goulart e o próprio Brizola, então você faz uma historiografia da desqualificação. Desqualifica, chama de covarde, enfim, todo tipo de avaliação que nada tem a ver com a pesquisa em si do que foi o protagonismo dos dois autores. Eu já vou entrar nesse aspecto, tentando aqui apontar algumas hipóteses de trabalho para vocês das causas disso, que tem consequências políticas muito importantes, mas de como a historiografia acabou. Então, só agora, praticamente mais de 50 anos depois do volto de 64, é que a gente tem conseguido resgatar estudos como esse que o Lucas está fazendo e outros, ainda poucos estudos sobre o Brizola e João Goulart, sobre o governo de João Goulart, sobre a trajetória do João Goulart, é que agora começa a surgir de uns 10, 12, 13, vai, sendo generosa, 15 anos para cá, uma historiografia, vamos dizer assim, que pelo menos tenta pontuar o que foi o protagonismo dos autores. Uma historiografia do silêncio, repito, depois uma historiografia da desqualificação, e agora uma historiografia que a gente está tentando por no lugar esses autores. E atenção, dentro do estado de São Paulo, ainda pior, que foi o núcleo da produção da historiografia desqualificadora desses personagens, através da teoria do populismo, mas daqui a pouco eu chego lá. Então ele diz, é preciso informar os jovens que se criaram sob a ditadura, quem ele foi, quem o Brizola foi, o que ele fez, e como hoje pensa, era um autor que estava voltando do exílio, vamos lembrar, em 79, o momento da abertura ampla, geral e irrestrita, que foi para perdoar os militares também, mas naquele momento, na correlação de forças, foi a única maneira de trazer os nossos exilares. Não acho pouco a gente estar no alto do século XXI avaliando isso com uma compreensão da época, senão eles ficariam ainda mais tempo fora, alguns estavam fora desde 64, outros desde 68, até 79, gente, é uma vida, eu acho que a gente tem que entender muito a posição dos exilares para entender o Brasil hoje. Então ele disse que ele tinha que escrever o livro, porque tinha que dizer quem o Brizola foi, o que ele fez e como hoje pensa, hoje em 79, corrigindo distorções, que a versão oficial, palavras todas do Muniz essa, a versão das classes dominantes, dos vitoriosos com o golpe de Estado de 64, consagrou, uma distorção consagrada, até mesmo sob a roupagem de esquerda, e é aqui que eu vou me localizar, palavras do Muniz, todas as aspas, até mesmo sob a roupagem de esquerda, sob a capa do combate ao chamado populismo, fecha aspas. E aí ele logo de cara começa falando do populismo, como um rótulo, aspas de novo do Muniz, que não explica a complexidade da evolução política nacional até 64. O populismo faz um papel de não explicar de 30 a 64, de desexplicar, de jogar tudo com a pretensão de ser marxista num construto típico ideal, reveriano, dando o nome da coisa, que é uma coisa bem reveriana, o nome da coisa é o populismo, com uma grande aliança escúria de governantes, que enganava a classe operária, junto com o partido de esquerda, fosse o PCB, fosse o PCB, fosse a pena, não sobra pedra sobre pedra no populismo, quero deixar claro aqui, divertente, Francisco Fortiana, não é à toa que a interlocução do Muniz, generosa, de frente a frente, era exatamente como o Petróleo. E aí, Muniz continua a dizer, esse grande guia que ele faz sobre o Brizola, que o populismo não só é um rótulo que não explica, como confunde e obscurece as contradições de classe. Muito interessante esse discurso que o Muniz tinha aqui, era de luta de classe, de contradição de classe, do materialismo histórico, ele se anuncia muito nessa perspectiva. Sabemos que depois ele tem mudanças em relação a isso. E é isso que importa, entender o autor na sua época, que é esse Muniz que eu acho importante resgatar dentro do escopo da obra. E ele diz também que não explica as contradições de classe, o termo populismo, e o crescente predomínio imperialista, e fala imperialismo explicitamente, sobre a sociedade brasileira, na trilha da internacionalização da economia, que aí ele já caracteriza, e pega também já os cartéis de desnacionalização, localizando a Revolução Brasileira no contexto mundial, completamente modificado do Pai 64 no Brasil. A gente amanhece em 64, em 79, Brizola volta para outro país. Os exilados voltam para outro país, e o deslocamento é fundamental nesse momento. Deixaram os exilados e deslocados. E três instituições no Pai 64, que falavam de Revolução Brasileira, explicitamente, sofreram essa perseguição. O ISERB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que publicou explicitamente uma coleção chamada Cadernos do Povo Brasileiro, Caminho para a Revolução Brasileira, que foi o Álvaro Vieira Pinto, outro intelectual importantíssimo, marxista, filósofo brasileiro, foi enterrado vivo na ditadura. Ninguém falou mais de Álvaro Vieira Pinto no Pai 64. Se enterrou o Guerreiro Vandos, que só pôde falar alguma coisa porque estava no exílio. Se enterrou o Rui Mauro Marini, se enterrou o Teotônio dos Santos, Vânia Bambuia, quer dizer, autores que, Darcy Ribeiro, toda essa turma do Muniz, o próprio Muniz, autores esterrados, absolutamente postos para fora. E sobrou, com o corte do golpe de 64, um discurso que passou a esterilizar a Revolução Brasileira. O conceito de Revolução desaparece, mais ainda o conceito composto da Revolução Brasileira. E aquilo que o Elio Silveira era, que a une era com os CPCs, os Centros Populares de Cultura, e o ISERB, os cadernos do povo brasileiro, e o Álvaro Guerra Pinto, e todo esse fluxo de um discurso revolucionário brasileiro, do pré-64, com os problemas de praxe. Claro, ninguém aqui está dizendo que essa esquerda era perfeita. Era lá o papo do discurso da Revolução Democrática Burquesa, etapista do PCB, transplantando coisas de Moscou. Com todo respeito, que eu tenho a trajetória espetacular desse partido, mas é evidente, eles próprios mudaram a estratégia, depois, bem depois da ditadura, a AP, a ação popular, todo aquele basismo, aquele autonomismo, para não dizer do Racha, do PCB, para não dizer... Mas, sem dúvida, a Colote aparecia naquele momento como a única que identificava, e não é à toa que o ministro estava lá, a Transição Socialista. Quem falava diretamente da Transição Socialista, e essa coleção cadernos do povo brasileiro, que eu aqui não vou ter condições de desdobrar, eu estudei, concluí em 2010 esse estudo, é um doutorado, ela vendeu um milhão de exemplares, durou dois anos, publicou 28 volumes, e ninguém tinha estudado essa coleção inteira, como um todo, em todo o seu escopo, até 2010, até o final de 2010. Ou seja, isso é inteiro, isso é historiografia do silêncio. E quem falou desqualificar? A Marilena Schaui, nos seminários da FUNAD, nos anos 80. Dizendo que tinha arrepio de vanguarda, arrepio de Lenin, arrepio de marxismo, e quem escreveu o livro Que é Ideologia, todo mundo fez que ela era uma marxista que sabe que é ideologia no Marx, aquele livro é A Deseducação, que é Ideologia, e era uma existencialista. Os que menos a conhecem acham de existencialista francesa, mas era uma existencialista alemã, de cunho a alemão, não francês. Não importa se aqui ela trouxe o livro, literalmente, de um autor de lá. Então, vamos dar os nomes aos bois, porque não dá mais para mais de 50 anos depois, a gente dourar a pílula dos anos 80, que veio com um discurso autonomista, basista, criticando como populismo tudo o que existia no pré-64, e jogando a criança junto com a água do banho. Jogou com a água do banho o termo populismo, o termo marxismo, aproveitou aquela queda de 68, do mais de 68, que rejeitou os dois mundos, rejeitou bem. Então, o nosso tema nesse evento, rejeitou o capitalismo, rejeitou aquele socialismo de fato, digamos assim, aquele que aconteceu, porque também o que acontecia ali era meio complicado de defender, mas não propôs nada no lugar. E esterilizou o discurso da revolução. Ficou um discurso limpinho. Qual que é o discurso limpinho do pós-64? Não sou uma esquerda que vai falar que o Brasil é dependente e subdesenvolvido. Na linha do André Lupe Frank, convidado lá pelo Darcy, está na ONB, aquela ONB desmontada, desmoronada, que era por ali que se discutia muito a questão internacional e da revolução brasileira e latino-americana, não tem esse papo de que a gente é dependente e subdesenvolvido. Veja, gente, vou fazer uma parência. Um bom liberal sadolidense, a gente dizia antigamente norte-americano, não pode falar assim, mas um bom liberal estadolidense, ele denuncia o colonialismo do seu país, ele denunciava o colonialismo inglês. Por que um bom liberal brasileiro não denuncia o colonialismo do nosso país? Ele não denuncia, porque ele tira vantagem disso. Até aí, um liberal brasileiro, ok, vergonha dele. Agora, uma esquerda do pós-64, abandonar o discurso de que somos dependentes e subdesenvolvidos. Para dizer que a gente está tendo que lutar contra o atraso e o autoritarismo, essa é a mudança de discurso. Essa é a esterilização. É isso que deixa de fim. Vira uma esquerda que não denuncia, é sua função precícua, se não esconde. E terceiro, não luta para a volta de exilados que iam nessa direção dessa teoria da dependência. Gente, toda a América Latina está discutindo a dependência no pós-64. A nossa foi sua primeira ditadura, depois era uma estratégia que se espalhou por todos nós. Nós vivemos na escuridão. E os caras que estavam fora não conseguiam voltar. Então, essa esquerda aqui esteriliza o discurso da Revolução Brasileira e se torna uma esquerda palatável, mais confortável e que vai parecer a mais revolucionária de todas. Por quê? Está rejeitando o populismo, está rejeitando uma vanguarda que quer pensar essa crítica ao Lênia equivocada, evidentemente, mas aí teria que ter um outro tema aqui para desnobrar, que a base tem que se manifestar e temos que respeitar a autonomia da classe moderária. E atenção, não é a maravilhosa discussão da autonomia da Rosa Luxemburgo, porque aí é outro livro. É um basismo absolutamente pobre, deteriorado, que vai postular conveniências com o novo regime. Vai falar de atraso ao militarismo e de radicalização democrática. Parece até bonito o discurso. A gente se acostumou tanto, eu me acostumei tanto na minha geração, parecia que esse era o discurso. E não aparece a denúncia da dependência e do subdesenvolvimento.